Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é sexta-feira santa, é feriado, né? Então eu resolvi dar uma saída, uma passeada, fazer pra vocês aí uma filmagem do Jardim Botânico aqui de Curitiba, que é bem bonito. Então eu convido vocês pra que venham aí fazer esse vlog comigo. Vou pegar agora um ônibus também, que é mais prático do que com carro pra ter que estacionar, tudo. Então eu vou com o ônibus pra poder ir visualizando os locais, tudo. E até fazendo algumas imagens pra vocês. Vamos lá comigo? É gente, tudo na vida tem o pró e tem o contra, né? E esse negócio que eu só esperava o ônibus aqui. E tá bem calor, até que me tô um pouco arrependida de ter vindo pegar o ônibus. Acho que se eu tivesse ido de carro, já teria chegado lá e já teria estacionado e tudo. Então, uma reflexão pra isso que está acontecendo é assim, que muitas vezes o caminho que é mais fácil, que a gente acredita ser o mais fácil, vai nos proporcionar maior conforto, e no fim é o caminho que vai nos dar maior problema. Então muitas vezes a gente coloca nas mãos de outras pessoas a responsabilidade pelas nossas decisões, e muitas vezes estar na mão de uma outra pessoa acaba complicando a nossa vida. Então seria muito mais fácil eu ter a responsabilidade de estar dirigindo até lá, do que colocar a minha responsabilidade, por exemplo, no conforto de ir com o ônibus, e acabar tendo que esperar todo esse tempo aqui, e acabar sendo até às vezes mais desconfortável do que se tivesse ido de carro. Mas enfim, eu já estou aqui, vou aguardar mais um pouquinho, e logo já chega e a gente vai fazer o passeio. E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 sempre aí os novos vídeos que estou dispondo para o canal. Um grande abraço, até o próximo vídeo e Feliz Páscoa para você. Tchau!